Eu listei aqui 12 dificuldades que o catecismo aponta. Quando eu falo catecismo aponta, a igreja aponta. Dois dificuldades que a gente encontra muitas vezes na hora da oração, na hora dessa comunhão com Deus. Porque é preciso entender que a oração é o quê? É uma intimidade com Deus. Oração não é só ficar repetindo, assim, palavras, né? A gente pode usar a oração vocal, a oração mental, mas é preciso estar sintonizado com Deus. E essa sintonia com Deus nem sempre é fácil. Então, o que dificulta isso? Então, eu listei 12 causas que o catecismo coloca. Primeiro, ele fala de uma mentalidade deste mundo. É o espírito deste mundo, né? Que está muito envolvido num racionalismo e, às vezes, num racionalismo científico. Para muita gente hoje, a ciência resolve tudo. Eu não preciso de Deus, não preciso rezar. A ciência, para muita gente, é um Deus moderno. Aí cai no racionalismo, só a razão. Só acredito naquilo que eu posso provar, eu posso ver, eu posso tocar. Não acredito no transcendente, naquilo que eu não vejo, naquilo que é espiritual. É o espírito deste mundo. João Paulo dizia assim, muita gente hoje vive como se Deus não existisse. Você pergunta para a pessoa, você acredita em Deus? Eu acredito. Mas ele vive como se Deus não existisse. Por quê? Não reza, não tem uma prática espiritual, não tem uma meditação, não tem uma vida sacramental. Então, no fundo, no fundo, ele vive como se Deus não existisse. E quando a coisa aperta, ele corre para Deus. Ele faz Deus meio que um pronto-socorro. só vai quando está machucado. Mas Deus não é um pronto-socorro. Então, essa visão deformada de Deus, também é algo que atrapalha muito. Há muitas visões deformadas de Deus. Deus é pai, mas tem gente que olha Deus como um carrasco. Tem medo de Deus. Então, como é que você vai fazer união, unidade com Deus, se você tem medo dele? É difícil. Bom, e o que você está vivendo? Então, E aí